Qualquer dia desses Eu vou pra Agostim Vou deitar nas águas Do rio Taquari Pra esquecer de alguém Que esqueceu de mim Moreninha linda Dos olhos tristes que me fez sonhar Qualquer dia desses eu enlouqueço Vou em Corumbá só pra te buscar Moreninha linda dos olhos tristes que me fez sonhar Qualquer dia desses eu enlouqueço Vou em Corumbá só pra te buscar Ver o Rio Dourado quando o sol se pôr De cobrir de beijos De esquecer da dor Deixar a saudade Sozinha remar De amar de novo Na luz do luar Moreninha linda dos olhos tristes que me fez sonhar Qualquer dia desses eu enlouqueço Vou em Corumbá só pra te buscar Moreninha linda dos olhos tristes que me fez sonhar Qualquer dia desses eu enlouqueço Vou em Corumbá só pra te buscar Moreninha linda dos olhos tristes que me fez sonhar Moreninha linda dos olhos tristes que me fez sonhar Vou em Corumbá só pra te buscar Moreninha linda dos olhos tristes que me fez sonhar Qualquer dia desses eu enlouqueço Vou em Corumbá só pra te buscar